Fala galera, beleza? Dessa vez aqui pessoal trazendo aí para vocês mais vídeos E vamos lá, essa vez eu tô trazendo no canal o vídeo E galera, dessa vez eu vou trazer pro canal o vídeo mostrando o canal, né? Os vídeos mais bombados, beleza E eu tô sem o headset, tá galera? Desculpa, eu esqueci aqui Vamos entrar aqui nessa internet, Google Chrome que ela é mais fácil A outra ela, essa aqui é mais lenta Entra, mano Beleza Vamos fechar Google Chrome Mas que coisa, sai daqui bicho Anda Beleza E galera, a imagem tá um pouco ruim aí pra vocês Mas, tá bom, tá bom Vamos lá galera E... YouTube E... Manda Enter Carrega isso Youtube Vai, carrega Ah, Manda Por que eu decidi Fazer no computador Eu devia ter feito no tablet Coisa Beleza Aqui, ó Youtube Ixi Boa Eita, galera Eita, galera Eu vou dar um corte Porque eu não sei o que é isso aqui Não Não Eu vou fechar a guia E abrir Vai, carrega E, galera Esse computador é muito lento Então não reclama, tá, galera Não, galera Eu vou ter que dar um corte Vou dar um corte Então Já Beleza, galera Aqui Eu vou tirar aqui o headset Que eu coloquei Beleza Aqui Sentar É que eu tava entrando em um site Errado Beleza Eita, caramba Ah, beleza É Aqui Aqui tá na conta da minha mãe Ah, mano Olha isso aqui, galera Eu queria mostrar isso aqui, ó Menina de 10 anos Isso aqui É um bichinho crack Olha, mano Olha Olha Cara, o bicho crack pra caramba Só tem 10 anos Olha Ele vai em cima, galera E aí E aí E aí E aí E aí Ok Vamos no Brasil Vamos no Brasil Meu Deus, galera Já tem 21 inscritos, né Obrigado Obrigado Ao feedback De vocês Ah, você tá aí, né Aqui Olha, galera Nosso vídeo mais bombado De todos Foi Esperar Por aqui Olha Por aqui, ó Cadê o game de prazo Eu vou até o pênis Como vai Jogando a lei Aqui Olha 128 visualizações Beleza Aqui Olha o seu Um like Aqui Que ajuda muito Nisso Olha Aqui Os comentários E aqui Esporto O meu amigo Até esporto Tá, beleza Olha Olha Isso aqui Foi O vídeo mais bombado Né Que eu nem achei o melhor Mais bombado De todos Foi esse aí Galera E galera Olha isso aqui Pera Um, dois, um Diabote Acho que Isso aqui Não Um, dois, um Um, dois, um Desmarcado Com o gostei Olha Eu acho que Eu fiz esse vídeo Hoje Não 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 Um 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 Pera Eu acho que Eu fiz Eita caramba Eu acho que Eu fiz Esse hoje Esse hoje Esse hoje Esse hoje Eu acho Não Não Esse eu fiz Ontem Esse ontem Esse Esse eu fiz Hoje Eu não sei não Galera Vem nos comentários Nos comentários Né Os comentários E galera Se for List Do canal Já tem Lento Lito Feito Sete Esse aqui É o velho Né Que eu já dei Até pra minha irmã Falando Sobre A intro Amém E aí galera A série de Aimee Já está Chegando ao fim Porque Vocês estão Dando Bastante Like Mas Olha 26 likes 26 não 6 likes Beleza Desafio Olha Esse vídeo Aqui Do desafio Galera Tem gente Que não Viu Mas Que coisa Sai Tá Pausado Vai Só Tá Sem volume Que a caixa De som Tá Desligada Mas Beleza Olha Aí Tô Com uma Sunga Roupa De surfista Eu tenho Duas Peço Pra minha Mãe Derrubar Vai Derramar Tá Com Gelo Beleza Com quantos likes Desse vídeo Ontem Eu cheguei a ver 8 likes 2 2 2 likes Beleza Galera Só foi o vídeo Pra mostrar Um pouco Do canal Eu acho Que já Tá Ficando Longo Eu acho Tá Com Minuto 6 Beleza Então Tchau Júri Falou